Eu já senti todo o teu corpo O teu corpo tem doce, tem mel, tem muita dor Não tem ni trotura, baby Deixa o teu corpo, deixa toda fúria Quero tocar tudo, medo arranca a porta O mundo em teu reclama, baby Não deixa, segura o teu corpo Deixa toda fúria, não deixa Eu quero sentir o teu abraço Eu quero sentir o teu calor Eu quero sentir o teu amor Eu quero sentir o teu abraço Nossa linda toda Doce me imagino, raça negra toda Quero tocar toda Baby, dura, é o seu lugar Eu quero sentir o teu abraço Eu quero sentir o teu calor Eu quero sentir o teu amor Eu quero sentir o teu abraço Eu quero sentir o teu abraço Eu quero sentir o teu calor Eu quero sentir o teu amor Eu quero sentir o teu abraço